Vamos falar sobre os estoques de sangue nos hemocentros da região nessa época do ano. A baixa procura está ligada ao período de férias. Miguel Brazo e Wellington Cunha conversaram com o assistente social da Fundação Emominas, em Governador Vladares. Ó, e eles trouxeram detalhes aqui, a TV Leste está em parceria nisso aí, porque é a importância do doador de sangue, porque a situação está preocupante, né Miguel? Pois é, Nicomédias, mês de janeiro chegando ao fim, mas muitas pessoas ainda estão viajando. E é o período em que vários hemocentros registram quedas na doação de sangue. A gente vai conversar com a responsável de equipe, a Erilane Barbosa, do Hemocentro aqui de Governador Vladares, que vai falar um pouquinho pra gente como está a situação neste momento. Erilane, boa tarde pra você, seja muito bem-vinda ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente, né, como que está a situação aqui no Hemocentro Regional. Boa tarde a todos. Então, nós ainda estamos precisando de doadores de sangue, né? Como você falou, mês de janeiro é um mês fraco, as pessoas viajam, mas a demanda por sangue, ela é contínua, né? Nós, todos os dias, nós temos pacientes que precisam do sangue, que vêm das doações de sangue, né? Então, a nossa situação aqui, nós estamos precisando, principalmente dos tipos sanguíneos O positivo e O negativo, tá? Lembrando que os demais tipos sanguíneos também são bem-vindos, mas o que a gente está precisando nesse momento é O positivo e O negativo. E quais são os critérios para doar sangue? Primeiro critério, o doador precisa estar bem de saúde, ele precisa estar alimentado e descansado. Precisa ter entre 16 e 69 anos, não pode estar com sintomas gripais, resfriado, né? Uma mudança que teve importante, né, para a população saber é a questão da tatuagem. Antes era considerado 12 meses o período para aguardar, hoje, com essa nova mudança, são só seis meses, né? Lembrando que é importante que esse local, ele tenha um alvará de funcionamento, né? Para ele poder realizar essa tatuagem. Então, essa mudança, a gente acredita, com essa mudança, a gente acredita que a gente vai receber muitos doadores. Outra questão importante também é a questão do Botox, que agora são só três dias, né? Os demais requisitos, nós pedimos para entrar no site do Hemominas, www.hemominas.mg.gov.br. Lá nas condições e restrições, o doador vai tirar todas as dúvidas. É importante também trazer o documento oficial com foto. Aqui no Hemocentro Regional, por exemplo, tem uma meta diária para doadores de sangue? Sim, nós temos, né? E com o aumento das demandas de transfusão de sangue, a nossa meta aumentou. Então, a gente precisa atender aqui diariamente em torno de aproximadamente 75 candidatos. Então, a gente convida toda a população de governador Valadares, né? E das regiões do Vale do Aço, Rio Doce, Jequitinhô e Mucuri, né? Que realiza seu agendamento no site e venha fazer a doação de sangue, porque tem muitas pessoas que precisam desse sangue. Muito bem, Erilane, a gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Pois bem, Nicoméia, diz, fica um aviso, né? Fica um convite para as pessoas que têm condições e podem doar sangue estar vindo aqui no Hemocentro, que fica na Rua Barão do Rio Branco, número 707, no centro de governador Valadares. Como a Erilane também já disse, no site do Hemominas tem todas as informações. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Miguel. Tá dado o recado aí, né?